Rainier é a nova companhia aérea de baixo custo asiática, a primeira transportadora na Malásia, totalmente comprometida com a Sharia, a lei islâmica. Nesta companhia aérea, os passageiros estão proibidos de consumir álcool, carne, porco e derivados e ainda são obrigados a rezar antes de levantar voo. Senhoras e senhores, o que vai ouvir é um pedido que o profeta Mohamed Salah Alayhi wa Salam fazia antes de viajar. Os passageiros com outras crenças podem recitar as orações da própria religião. As assistentes de bordo devem usar ainda o hijab para cobrir os cabelos, uma regra que os tripulantes de outras religiões não são obrigados a seguir, uma estudante refere. Julgo que é importante existirem este tipo de companhias que transmitem a imagem da Malásia enquanto país islâmico. O primeiro voo realizou-se num domingo e ligou Kuala Lumpur a Lan Kaui.